Iniciando a parte 1 da aula sobre processos que utilizam membranas, aqui farei uma introdução ao assunto e falarei sobre seletividade de membranas. Os processos com uso de membranas são específicos para produtos líquidos, mas diferente da evaporação, as operações com membranas não utilizam calor e por isso podem ser feitas à temperatura ambiente, o que reduz e muito os custos com energia, além de contribuir para a manutenção das propriedades dos alimentos ou do componente-alvo. Para que o processo inicie, é necessário que haja uma força motriz, e nesse vídeo falarei apenas das operações que utilizam a diferença de pressão como força motriz, porque na prática são as mais usadas quando se trata de processos de concentração ou purificação de alimentos. Falarei sobre microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e osmose inversa. A dinâmica de funcionamento entre as operações é semelhante. Aqui na figura 1, temos uma representação esquemática de um processo genérico de concentração ou separação por membranas. Esse é um processo tangencial, que é onde a corrente de alimentação escoa paralelamente à membrana, e que é o método mais usado na indústria. A espécie que permeia através da membrana é chamada de permeado, enquanto a que fica retida é chamada de concentrado ou de retido, e qualquer uma das correntes pode ser a corrente de interesse. O sistema consiste em um conjunto de módulos de membranas, que é alimentado com uma suspensão ou com uma solução. A membrana, então, seleciona os componentes que serão concentrados e os que passarão, saindo junto com o permeado. No caso dessa demonstração, temos um módulo de membrana em espiral. A estruturação na forma de espiral obriga a solução a passar diversas vezes pela barreira seletiva, como se existissem membranas em série. Aqui o componente permeável é representado pelas setas azuis, enquanto as setas roxas representam o concentrado. Por serem processos que não fazem uso de altas temperaturas, e por exigirem mão de obra qualificada, acabam sendo recomendados para a obtenção de produtos de alto valor agregado. Além disso, são opções para produtos ou componentes sensíveis à temperatura, pH, agitação, dentre outras alterações no meio que possam danificar ou deteriorar o produto. Como os processos utilizam membranas, eles podem se enquadrar também como processos de filtração. Então, além de concentrar soluções, podem ser usados para separar componentes específicos. Essa separação é função da seletividade da membrana. Aqui na figura 3, temos os quatro processos já mencionados, em ordem crescente de aumento de seletividade, e que se relaciona com o aumento da pressão necessária para funcionamento de cada processo. Cada membrana possui características específicas, que permitem a permeação de diferentes espécies. E isso ocorre devido à seletividade da membrana usada, e que caracteriza cada método. Existem diferentes formas de estimar a seletividade de uma membrana, mas para membranas que utilizam gradiente de pressão como força motriz, a seletividade pode ser medida através do coeficiente de rejeição, aqui na equação especificada pela letra R. A equação mostra a relação entre a concentração do componente no início e após a permeação. Esse número 1 aqui da equação é equivalente à razão entre a concentração na alimentação dividido pela própria concentração da alimentação, que é o denominador comum da equação, Ca. Então, quanto maior a concentração do componente no permeado, maior será esse segundo termo da equação, e por isso menor será o coeficiente de rejeição. Ou seja, quanto maior o coeficiente de rejeição, significa que mais eficiente será a separação. E aqui finalizamos o vídeo. E aqui finalizamos o vídeo.